Eu vou falar de uma das medicações mais perguntadas por vocês aqui no canal, que é a atorvastatina. O que que acontece? Só pra contextualizar, a gente tem várias medicações que são responsáveis pela redução do colesterol. E o mecanismo de ação deles é semelhante, é bem parecido. Claro que ela bloqueia de forma diferente, mas é muito parecido. Por isso que são da família das vastatinas. Então no final vai ter vastatina. Então a gente tem a atorvastatina, atorvastatina e outras. O que elas fazem no nosso corpo? Pra gente entender o que elas fazem, a gente tem que entender como o colesterol é produzido no nosso corpo, ele é absorvido e acaba gerando tanto problema. Qual o grande medo de todo mundo? É o colesterol estar alto e começar a dar alteração nos vasos. Essas plaquinhas amarelas, nesse modelo aqui de uma artéria, é justamente as placas dos ateromas. Ateromas são o que? São placas de gordura que se formam dentro do vaso. E caso não seja feito nada, pode acontecer uma obstrução do vaso. Se for coronariano, dá um infarto. Se for no cérebro, dá um AVC. Então o medo de todo mundo quando fala de colesterol ou pergunta de atorvastatina é isso, né? O medo do colesterol ficar alto ou tem um infarto. Ou quem já teve um infarto ou AVC, o médico passa para evitar que tenha um novo, né? Porque as placas estão lá, mas as medicações, elas tanto reduzem o colesterol, como ajudam também na estabilização de placa, uma série de coisas. Então vamos lá para explicar um pouquinho melhor para vocês da atorvastatina, né? Então ela inibe uma HMG-coenzima. O que é isso, né? HMG-coenzima é basicamente o quê? É uma das substâncias que fazem parte da formação do colesterol. Você pode perguntar, formação do colesterol? Julio, mas a gente não come, envolve colesterol? Não. O fígado tem um papel essencial na formação dessas gorduras que ficam circulando no nosso sangue. Por isso que a gente tem tanto tipo, né? HDL, LDL, né? Triglicérides, são todos o quê? Colesterol que são formados pelo nosso fígado. Então, em primeiro lugar para vocês entenderem. A alimentação tem um papel essencial, ninguém tem dúvida assim. Mas a própria produção do fígado tem um papel muito essencial. Então, se você se alimenta bem, a chance de você ter um colesterol alto é menor, né? Por quê? Porque você está se alimentando bem e comendo pouca dura. Mas mesmo assim, existem pessoas com uma boa alimentação, o peso está baixo e tal, tem colesterol alto. Por quê? Porque elas têm um certo problema nessa produção de colesterol e produzem mais. Por isso que muitos pacientes ficam confusos. Como assim, meu colesterol alto? Eu magro, faço atividade física e tal? Paciência, você tem uma coisa genética que acaba elevando o seu colesterol. E a tovastatina e as outras tovastatinas vão agir justamente aí, inibindo essa enzima que forma o colesterol. Logo, o colesterol vai baixar. Julio, qual colesterol? O grande foco é o LDL. Mas os outros também, geralmente, vão ter algum impacto, né? Subindo um pouquinho o colesterol bom, o HDL rebaixando um pouquinho os outros, né? Lembrando, né? É uma medicação relativamente nova, no final da década de 90. Quando a gente fala de semvastatina, a gente vai lá para a década de 70, né? Quando a gente fala da tovastatina, a gente vai falar na década de 90, né? Autorizado nos Estados Unidos em 96, né? Pelo FDA. E realmente se popularizou. Muitos estudos mostrando. Ela é um dos mais potentes das vastatinas para baixar o colesterol, né? Como toda vastatina, ela tem os efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais? Gastrointestinal. Então, tem muito paciente que tem dor de barriga, pode ter diarreia, pode ter dor abdominal, né? E tem uma preocupação que a gente sempre fica bem atento, são dores musculares, fraqueza muscular. Porque ela acaba podendo ter algum efeito nos músculos também. Então, tem paciente que, às vezes, esse efeito é tão severo que ele pode ter rabidomiolis, morte dos músculos por causa do remédio. Então, a gente sempre fica atento a isso. Se você tiver algum efeito, sentir alguma fraqueza, alguma coisa, converse com o seu médico, ele vai analisar. Tem exame que a gente pede para ver se está tendo esse efeito ou não, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou tentar responder, tá bom? A tua vastatina tem uma playlist com outras vastatinas também.